Tem que ser muito bonita Rolha Graciela, anúncio de jornal 4 horas e 10 minutos Quero uma excelente novidade Então venha conhecer a farmácia em vida Aqui você encontra o máximo em controle de medicamentos Descontos exclusivos com preços abaixo do mercado E um atendimento especial com a qualidade em vida que você já conhece 4 horas e 11 minutos Na Rádio Maiu a sua M710 Recordações Carlos José Música Vais partir agora Os meus olhos choram ao te ver Porém não te peço que fiques comigo Pois se há muito tempo desejas partir Eu tenho certeza que desta loucura Tu vais muito breve te arrepender E na porta modesta em que está saindo E de ver de um dia outra vez perder Que fará ter Eu tenho certeza que vou me backdropar Eu tenho certeza... Eu tenho certeza que você vai terrorist